Oi gente, mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer tirinhas de frango. Tirinhas de frango. Vou mostrar como eu faço. Você corta o frango em tirinhas. Tire. Aqui, já está um pouco temperado com alho. Você pode botar limão ou vinagre. Vou botar um pouco de páprica doce. Páprica doce. Vou botar um... Um sachê de tempero... Tempero de legumes. E legumes. Você mexe com a mão, vê. Eu... Aqui tem mais ou menos... O meu que... Umas quinhentas gramas de frango. Aí você usa shoyu um pouquinho. No lugar do sal. Uma colher só. É muito salgado, se não... Aí você deixa um... Tem que temperar uns 10 minutinhos aí. Aí você vai precisar... Faria de rosca... Faria de trigo. Um ovo. Agora vamos dar a preparação. Agora vamos dar a preparação. Vou ativar. Aí você vai... Bater o ovo. Liga o fogo com óleo. Óleo ou ovo, o que você preferir. Agora o que você vai fazer? Você pega a tirinha... Passa na farinha de trigo. Passa no ovo. Passa no ovo. Passa na farinha de rosca. Vai colocando assim. É... Você vai fazendo isso... Enquanto o óleo tá esquentando. É... Dá pra congelar. Você pode congelar. E quando for fazer... Tira congelado mesmo. Pode botar no óleo congelado. Farinha de rosca. Enquanto o óleo tá esquentando. Não muito quente pra não... Eu acho que já tá bom de... Coloca... Ó... Vou fritar isso. Falei só um pouco... Que se for fazer... Farinha de frio. Tempere a seu gosto. Ovo. Farinha de rosca. Farinha de frio. Tá logo um bocado aqui na farinha de trigo. Se você tá fazendo de um por um. Não dá certo não. Ou... Você faz tudo de... Congela... Quando for fazer... Vou laçar esse daqui pra vocês. Deixa eu laçar esse daqui. Eu vou mostrar pra vocês. Enquanto eu vou empanando aqui. Ó... Fica muito gostoso. Se você quiser só temperar com alho e sal e vinagre também fica uma delícia. Ó... Fica bem sequinho. Deixar fritar bem pretinho. Ó... Fica bem sequinho. Deixar fritar bem pretinho. Um. Um... 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 Tá bom. Deixa eu ligar aqui. Depois eu vou fazer o teste. Olha... Um... Está quente, menino do céu! Hummm, fica crocântico! Fica muito gostoso! Essa é a dica de hoje! Ok, tchau!